Olá, depois de três dias viajando, uma travessia longa do Rio de Janeiro até a Antártica, já dá para perceber que com todo esse visual gelado aqui atrás, nossa equipe chegou à Antártica, o continente do gelo. Nesse momento eu estou caminhando pela sacada da futura estação Comandante Ferraz. Está sendo realizada uma visita técnica pelo comandante e gerente do projeto brasileiro aqui na Antártica, o contra-almirante Sérgio Guida. Aqui atrás, como posso mostrar para vocês, está toda a equipe do contra-almirante. Ele está fazendo essa visita técnica para checar os últimos detalhes e corrigir pequenas falhas que estão sendo encontradas para que tudo fique pronto para a inauguração da estação em janeiro. E aí E aí E aí